No dia 9 de julho de 1947, foi apresentada na Assembleia Legislativa a Constituição do Estado de São Paulo. O presidente da Assembleia Legislativa, Valentim Gentil, conclamou os presentes. Todos de pé. Povo paulista, invocando a proteção de Deus, inspirado nos princípios da democracia, e pelo ideal de a todos assegurar o bem-estar social e econômico, decreta e promulga, por seus representantes, a Constituição do Estado de São Paulo. Está decretada e promulgada a Constituição paulista. O que de positivo podemos retirar dessa revolução para atuarmos e utilizarmos os nossos atuais problemas. É inegável que a Revolução de 1932 tenha trazido à baila a discussão e a consolidação do Estado de Direito. O que não se faz da noite para o dia. Mas negar tudo o que se conquistou a partir de 1932, seria negar todas as conquistas democráticas de Estado de Direito. Agora, a modernização do país também passou por aí. A modernização de São Paulo passou por aí. Não faltou até mesmo essa tentativa de um ou outro de querer consolidar aquilo que se chamou de separatismo. Acho que estava aí embutido também. Mas negar que São Paulo tenha dado um enorme de uma contribuição a isso que existe hoje, com todas as falas como você está colocando, seria negar a história do próprio país. Eu gostaria... Eu vou tomar então a sua intervenção, professor, com uma consideração final sua. É, eu gostaria de concordar com o deputado, mas lembrar que quem se levantou de pé pelo Brasil em primeiro lugar foi o Rio Grande do Sul. E que boa parte das conquistas que conformam esse novo país advém da Revolução de 30, que trouxe à baila a questão social, a centralização do Estado Nacional, trouxe à baila a reforma do Exército, a reforma institucional, a reforma da administração pública. Construiu o Estado e a economia moderna. O senhor Rogério, muito obrigado pela sua participação. O senhor Dallari, uma consideração final do senhor, professor. Bom, o tema central do nosso encontro é a Revolução em 32 e eu tenho a convicção de que ela foi extremamente útil, benéfica para o Brasil. Evidentemente, o ideal seria conseguir os avanços sem os sacrifícios humanos que ocorreram em 32. Mas em vista das circunstâncias, dos obstáculos, houve quase que uma fatalidade do movimento ser também movimento armado, mas o dado positivo foi que nós avançamos muito. Então, isto deve ser meditado, deve ser conhecido, para que daqui para adiante nunca mais seja necessário um movimento armado, uma luta dos brasileiros, contra brasileiros, para que haja os avanços sociais. Professora Euron, uma consideração final da senhora. Então, eu considero 32 uma guerra civil mobilizada por uma elite política, desapeada do seu espaço, uma revolução de 30, e que foi efetivamente um momento de mobilização popular intenso. As pessoas que lutaram na Revolução e pela Revolução acreditavam que estavam fazendo o melhor para o bem de São Paulo. Essa é a questão fundamental. Agora, é um mito da história paulista profundamente manipulado pelo discurso oficial. Hernani Donato. Hernani, uma consideração final sua. Eu gostaria, parabéns, Camiano, que a professora explicitasse um pouco mais esse mito. No sentido de que São Paulo era o estado mais importante da União, que tinha o direito a ocupar o espaço mais importante. E, em 1932, utilizando a figura do bandeirante como o desbravador desse país, utilizando a noção da identidade paulista e do orgulho paulista como mobilizadores dessa força, continuasse ocupando o espaço que merecia no panorama nacional. Hernani, uma consideração final sua. Engraçado que o bandeirante, quando se trata um pouco da Revolução, começa a apanhar por ter feito o que fez e por ter se tornado uma marca registrada da Revolução. Tudo isso que a professora disse é inegável. Houve aproveitamento do bandeirante, houve aproveitamento, o apossamento da famosa frase do deputado baiano, São Paulo é uma locomotiva puxando 20 vagões vazios. Houve um pouco de tudo, mas, acima de... Vamos descer a rua e verificar quem fez a Revolução. Foi o povo, o povo que aderiu, o povo de todas as classes, de todas as idades, aderiram e fizeram a Revolução, de tal modo que não houve no país outro movimento em que a população toda se incorporar. Claro, houve núcleos separatistas, não chegariam a 15. houve núcleos de opositores democratas que ficaram sem o seu poder. Houve um pouco de tudo, mas a grande concentração de povo levou a um fato único na história do país. E isto é que tem importância. O povo aceitou, aderiu, lutou e 920 homens morreram por esta ideia só no Estado de São Paulo. Deputado Vazirema, consideração por sinal do senhor. Quer dizer que nesses 75 anos da Revolução e nos 60 da reabertura desta casa, presídio, a grande lição que se pode tirar é a missão da recuperação dos sonhos, das utopias. é possível, é possível se juntar por um ideal e é possível conquistar. E São Paulo não tem se furtado nisso. E a história mais recente nossa demonstra isso. Foi aqui, num grande comício na Praça da Sé, comandado por São Paulo e por outros tantos brasileiros que nós reconquistamos naquele belíssimo comício das diretas já, o que temos hoje. A liberdade que vocês, estudantes, têm de hoje estarem aqui, sentados no plenário da Assembleia Legislativa, foi conquistado a duras penas por homens que sonhavam e que tinham as suas utopias. Muito bem. Quero agradecer a gentileza e a participação de todos. Agradecer também a sua audiência aqui na TV Cultura. Dizer para você que realmente foi uma coisa extraordinária a gente mergulhar um pouco na história de São Paulo, na história do nosso país, conhecer um pouco mais a história dos períodos de 1930 a 1940 e a reabertura da Assembleia. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou pedir mais uma salva de palmas para os nossos debatedores. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música